Somos reféns de uma elite, de uma casta, que há milênios domina a população através da manipulação das informações. Temos em mãos as ferramentas para entender e acabar com esse domínio. Meu nome é Felipe Castelo Branco e esse é o Guerra Silenciosas, Armas Silenciosas. Oi, pessoal. Mais um programa aqui com vocês. No último programa, vocês viram que eu dei uma pincelada das alterações climáticas, as mudanças que acontecerão na Terra, que seriam, não é que vão acontecer, aliás, em 2018. Então, eu vou aproveitar aqui essa situação que, nessa semana, nessa última semana, aconteceram eventos muito importantes que, infelizmente, a grande mídia não deu a devida atenção. E que a ciência acadêmica está chegando aí com explicações esdrúxulas, absurdas, que não têm absolutamente nada a ver. O que aconteceu? Esse recuo que a gente viu das marés, um recuo acentuadíssimo, jamais visto. Inclusive, recuando ou de praias ou do litoral até 300 metros. Imagina uma mega maré seca que recua tudo isso. Jamais visto isso. Foi muito forte na costa do Uruguai, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas a gente notou isso daí até, mais ou menos, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Esse fenômeno, não é? Só que o interessante é o seguinte, esse recuo acentuado foi constatado, inclusive, através de filmagens, de fotografias. Muita gente filmando, mandando para os jornais, circulou muito nas redes sociais. Pessoal, o que está acontecendo? O que é isso? Um recuo absurdo do mar? O que é isso? O que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, esta aí é a maravilha da internet. Por quê? Porque nós podemos verificar filmagens, principalmente advindas da América Central, Costa Rica, Honduras, Panamá, do quê? Das águas subindo, não recuando, como se fosse uma super maré cheia. Então, o que está acontecendo? No sul da América do Sul, um recuo jamais visto do mar. E, na América Central, um avanço do mar. Absurdo. Absurdo. Parecia uma... não uma tsunami, que ela vem, aquela onda, arrebentando tudo. Isso não era isso. As imagens eram como se fosse uma maré cheia invadindo e entrando. Mas entrando bastante, 50 metros, 80 metros, 100 metros. Ou seja, o que aconteceu? O que a gente ouviu aqui, na nossa mídia nacional? Ah, foi o vento. Ah, a lua. Ah, gente, o que é isso? Se fosse a lua ou a gravidade, que eles tanto falam, a teoria da gravidade, né? Porque, como eu já dei uma pincelada anteriormente, a Terra, a trajetória da Terra no espaço é uma coisa. Totalmente diferente do que é descrita pela ciência acadêmica. A teoria da Terra, como uma esfera, um globo, também, nesse cenário, já detona essa teoria. E aí vem o quê? Aquela nossa postulação da Terra convexa. Levemente convexa nos continentes e plana nas águas. Nesse cenário, a explicação é muito fácil. Porque o que aconteceu com a Terra? A Terra, ela deu uma inclinada. Porque como que você, se uma Terra, se a Terra fosse um globo, como a ciência afirma, acadêmica, como que você vai inclinar? Você não inclina uma esfera, você tem que inventar um eixo imaginário para inclinar. Mais uma Terra, levemente convexa e plana nas águas, como se fosse uma pizza, vamos dizer, por mais louco que pareça, mas essa é a realidade. Ela se inclina. E aí, inclinando, realmente, o que acontece? Ela inclinou 0,2%. Essa inclinação, o que acontece? Recua o mar no sul da América do Sul e na América Central, o que acontece? Enche um pouco. Então invade. É tão simples, é tão fácil. Nós temos que aprender a buscar o conhecimento, buscar as informações. Nós temos que aprender a acreditar nos nossos olhos, gente. A realidade que nós estamos vendo não é o que os cientistas estão tentando provar com teorias absurdas, entendeu? Ah, o vento, como que o vento vai fazer com que a maré, vamos dizer, seque e recue até 300 metros, 80 metros, 100 metros, um recuo jamais visto? O que aconteceu, gente? Vento? Claro que não. Ah, a ação gravitacional, vamos dizer, da Lua, ou seja, ou empurrando ou puxando, a maré alta, em Lua cheia, essa coisa toda, isso já está furado também. Por quê? Porque se a Terra fosse um globo, como falam, não poderia secar de um lado e encher do outro. Jamais, como uma bacia. Você pega a bacia, você inclina uma bacia com água, o que vai acontecer? Um lado ela recua a água e o outro ela sobe, não é? Agora, num globo, a Terra redonda, impossível isso acontecer. Não existe explicação. E não tem explicação. Por quê? Porque está tudo furado. As teorias são furadas. Eles escondem da população as verdades. Só que o que acontece? Acontece, como eu falei da última vez, nós estamos entrando numa trajetória que vai causar inúmeras mudanças. Mudanças estas que já se iniciaram com esse recuo absurdo da maré. Esse é o primeiro grande sinal daquela inversão de polaridade que eu expliquei da última vez. Ou seja, a Terra, a trajetória dela no cosmos é essa aqui. O planeta Terra não circula em torno do Sol. Ela vai andando assim, atrás do Sol. E ela vai subindo e descendo, não é? Esse seria o bailar dos corpos, não é? Ela sobe a onda. Nós descrevemos essa situação como onda moduladora positiva. Não é subindo na onda. Quando ela está subindo na onda, a pressão é uma, o magnetismo é um, tá? E a densidade é uma. Essas três forças é que simulam a gravidade. O que é descrito erroneamente como teoria da gravidade. Que é totalmente furada. Não existe isso. São esses três fundamentos, não é? Repetindo, não é? Que eu já dei uma pincelada para vocês. Isso vai ser explicado com mais profundidade em outros programas, não é? O que é que acontece? Estamos subindo. Em 2018, a Terra vai chegar no ápice da onda. E ela vai chegar numa situação, num momento que nós chamamos de onda moduladora neutra. É quando todos esses fundamentos, essas forças, vamos dizer, vão se estabilizar em um determinado padrão. O magnetismo, a densidade e a pressão vai se estabilizar, não vai mais oscilar. E vocês vão notar o seguinte. A ressonância, a frequência de ressonância Schumann durante esse período, onde a Terra vai estar no topo, no ápice da onda, durante o período que nós descrevemos como sendo a onda moduladora neutra, a frequência de ressonância Schumann vai se estabilizar. Em que parâmetro, não sabemos ainda. Mas ela vai se estabilizar. E o que vai acontecer? Vai acontecer inúmeras mudanças na face da Terra. Terra, terremotos, vulcões, tsunamis, mudanças de clima absurdas e não tem absolutamente nada a ver com o aquecimento global antropogênico. Ou seja, o aquecimento global feito pela mão do homem, através dos famosos gases de efeito estufa. Isso não existe, isso é pura fantasia. Os climatologistas, os meteorologistas de ponta no mundo, eles todos afirmam que isso é uma fantasia, que isso não existe. Nós estamos vendo, sim, mudanças climáticas totalmente loucas e aparentemente inexplicáveis com os instrumentos que a ciência acadêmica detém. Eles não conseguem explicar, porque está muito louco. Um exemplo disso é o que aconteceu agora, com esse recuo das marés. Eles não têm como explicar. Por quê? Não tem como você explicar esse movimento tendo como, vamos dizer, como real a teoria da Terra esférica, do globo, da Terra como um globo, redonda. Isso não existe como uma bola, isso é fantasia, gente. Por mais louco que isso possa parecer, isso aí não corresponde à realidade. Esse recuo, como eu gosto de repetir para ficar bem claro, esse recuo foi o primeiro sinal. Vamos ver mais dois outros sinais muito fortes dessa mudança de trajetória do planeta Terra. E a gente vai fazer novos programas descrevendo esses sinais. Então, fiquem atentos, vocês não podem acreditar na mídia, não podem acreditar nessa ciência acadêmica, vão buscar o conhecimento, vão buscar as informações. O que eu estou falando pode parecer totalmente louco, novo, porque, gente, falar de terra, eles falam de terra plana por aí, mas não é plana. É levemente convexa nos continentes e plana nas águas. Mas isso daí a gente vai aprofundar muito em um documentário que vai sair em breve, explicando tudo, tudo, tudo em detalhes, demonstrando que é impossível a Terra ser redonda. Impossível, não tem como. Isso aí vai ser bem explicadinho para vocês. Mas é aquele negócio, fiquem atentos, busquem conhecimento, vão atrás das informações, não confiem nessa mídia louca, mentirosa, não confiem nas instituições. A gente está vendo o ruir de tudo por aí, não é? Está muito fácil você avaliar isso. A internet sempre como uma ferramenta muito importante, muito poderosa de buscar esse conhecimento e ver de fato o que está acontecendo. Tem muita informação interessante por aí. Então eu convido vocês a sempre continuar nessa busca intensa, porque isso vai ser essencial para as pessoas hoje, entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. A gente está entrando em uma fase extremamente perigosa do planeta, entendeu? Mudanças graves estão para acontecer, já começaram a acontecer. Essas mudanças que alardearam tanto que em 2012 ia acontecer e não aconteceu, porque não era 2012. Estava tudo errado, eu já expliquei isso antes. É 2018 a data para a gente observar por causa desse movimento todo. Tem tudo a ver com o movimento da Terra, como ela é de fato, como ela se comporta na sua trajetória no espaço, que nós chamamos de membrana cósmica. O espaço não é um grande vácuo, como a ciência acadêmica fala. Não é. É uma grande membrana e os corpos dançam dentro dessa membrana, seguindo os sete fundamentos da ciência lilarial, que é essa ciência, essa nova ciência que explica todo esse mecanismo, que são as ondas moduladoras. Isso daí vai ser muito importante entender bem direitinho. Não é difícil essa ciência acadêmica aí fora, que é complicada e difícil para justamente ninguém entender, só os eroditos entendem, mas não corresponde à realidade. É uma realidade artificial criada por eles para poder dominar e manipular a situação no mundo inteiro. A real é essa, gente. Isso aí não tem de onde fugir. Vocês vão chegar em todas essas conclusões, acompanhando aqui todo o nosso trabalho de divulgação dessas informações todas. Até a próxima. Um abraço.